Criar uma marca, como é que se constitui o DNA de uma marca, como você identifica esse DNA e como você traduz ele para uma marca? Perfeito, isso é um trabalho complexo. Todo trabalho de criação de uma marca, seja de um nome, seja de uma nova marca, na verdade a gente acaba falando de chamar de uma identidade, até porque costumeiramente a gente faz uma confusão de logo com marca. Por exemplo, a gente tem essa palavra em português, logo ou marca, e a marca é muito maior do que o logo, é muito maior do que o seu nome, é muito maior até do que a sua própria identidade. Todo trabalho criativo, ele sempre começa com o entendimento estratégico. Então a primeira coisa que a gente vai olhar para a estratégia de negócio de uma empresa. A Interbrand, na verdade, é uma consultoria de marca, que ela vai olhar primeiro para o negócio dessa empresa, vai entender quais são as oportunidades de mercado que existem para aquele tipo de negócio, e desenvolver uma melhor estratégia de marca para aquele negócio. Certo. Então a partir dessa estratégia de marca, a gente vai entender quais são os atributos que ela pode e tem condições de desenvolver, qual é a promessa, qual é a ideia de marca que ela tem. Tem que ser uma ideia que ao mesmo tempo seja inspiradora e ao mesmo tempo atingível. Porque a gente não pode também criar uma ideia de marca que seja inatingível para aquela empresa. Isso nasce do entendimento do perfil de fundadores, quais são as suas políticas, como é que ela atua perante o mercado, perante a sociedade. Então através de um estudo bem amplo, muitas vezes a gente vai fazendo entrevistas desde governo, a ONGs, a consumidores, aos acionistas, a antigos profissionais que passaram por aquela marca. Como é que esse processo é uma companhia nova? Vocês receberam... Companhia do zero. É, uma empresa funciona, vamos começar a funcionar. Isso talvez seja um dos trabalhos que eu mais gosto até quando a gente está trabalhando do zero. E a gente tem alguns exemplos já aqui no Brasil. A gente criou já duas marcas, por exemplo, para a Cristiana Arcangeli, que nasceram do zero. A gente criou Air Cosméticos, que foi também. Voltei para o mercado cosmético, que marca que eu quero ter, como é que eu vou atuar, em que segmento, em que line-up eu vou ter. Nós desenvolvemos esse projeto do zero. E foi até bem interessante, porque em um ano e meio ela já tinha vendido essa marca para o grupo Hipermarcas, por um valor astronômico, perto daquilo que ela realmente investiu. Hoje já lançamos uma segunda marca para ela, que é a Biltin, que na verdade são alimentos cosméticos. São balas e bebidas. Aqueles funcionais, né? Exato. São funcionais com um benefício cosmético para a pele, para o rosto, para o cabelo, para a unha. E é um mercado completamente novo. Esse foi mais desafiador até, porque era um mercado que nem existe. A gente tem um mercado de energéticos, que talvez se confunda um pouco com isso, mas de alimentos funcionais, ou aliméticos, que foi até o nome que foi dado para esse novo segmento, era extremamente novo. Isso vale para empresas também. Criamos Fibria, que foi a fusão de Aracruz com DCP. Surgiu ali uma necessidade de criar uma nova marca, porque nenhuma das marcas anteriores era capaz de entregar a estratégia de negócios e de marca que era necessária naquele momento. Então, muitas vezes, a gente está falando de uma empresa que nasce do zero, ou uma empresa que nasceu de uma fusão, ou até, por exemplo, no caso de Itaú Unibanco, como nós chegamos no consenso em que a marca que deveria permanecer para o mercado bancário era Itaú. E mais do que isso, entender em todos os seus segmentos de atuação, que tipo de marca deveria estar atuando ali, desde um personal IT, a Uniclass, quais são as diferenças entre cada um. um processo de criação de uma marca, ele nasce necessariamente de uma estratégia de marca bem desenhada. Nós assistimos aqui, como em diversos outros mercados aconteceu, no mercado de shopping centers, uma série de aquisições, de fusões, etc. E isso causa a junção de marcas, como aconteceu, por exemplo, no Itaú Unibanco. E antigamente, a gente via uma coisa que o camarada ia agregando a marca, parecia o nome do Dom Pedro, Dom Pedro, Olhance, Bragança e tal, não sei o quê. Esse processo que você falou, nós entendemos que o nome que deveria prevalecer era o do Itaú. Como é que se chega a essa conclusão? Na verdade, tem N fatores para você chegar nessa equação. Mas, basicamente, a gente vai entender assim, perante a oferta que você vai fazer, a sua marca é capaz de entregar a sua oferta? Qual a elasticidade que essa marca vai ter? A gente tem que entender qual a elasticidade que vai ter dentro daquele posicionamento, para poder entender se a gente deve ir com aquela marca, com uma submarca, com algum tipo de endosso, ou se tem que ser uma marca completamente diferente. Acho que, na verdade, esse momento que começa a ser presenciado aqui no Brasil, dentro desse segmento de shopping centers, essas fusões, essas aquisições ainda estão no começo. É verdade. Elas ainda não chegaram num patamar médio ainda. E isso a gente vai ter que entender, a gente chama isso de arquitetura de marca, ou então arquitetura de portfólio. Até onde eu posso ir com essa marca? Porque é muito caro ter marca. Imagina se você tem 10 marcas e gerir 10 marcas? É melhor você ter uma. Mas você tem que ver se essa uma é capaz de entregar aquilo que aquele mercado, aquele local necessita. Quanto de uma marca é o elemento tempo? Porque você vê, por exemplo, as grandes marcas globais, elas normalmente, eu posso estar enganado, mas em 90% dos casos, elas são muito antigas. Quanto o elemento da antiguidade colabora para a construção e consolidação da marca? Na verdade, marca, a gente está falando de relacionamento. A gente fala até, marca é aquilo que a gente... Eu costumei usar essa frase do Jeff Bezos. Marca é aquilo que dizem de você quando você não está presente. Então tem que ter um tempo de interação, sim. Mas hoje a gente vê cada vez mais algumas marcas quebrando esse paradigma. É Google. Google já é uma das marcas mais valiosas do mundo em pouquíssimo tempo. Pegar Facebook, todas essas marcas da nova economia estão quebrando esse paradigma do tempo e sendo tão ou mais valiosas do que marcas centenárias, marcas já de longa data no mercado. E por último, eu queria saber o seguinte. Todo mundo que fala em marca, fala em uma palavra e muito pouca gente conceitua essa palavra. Eu queria que a gente tentasse conceituar para o setor de shopping. Vocês não param de falar em posicionamento. Sim. O que é posicionamento? Posicionamento, na verdade, é a sua ideia. Aquilo que você quer com que as pessoas percebam a sua marca. Então, quanto mais claro for o seu posicionamento, a sua ideia de marca, mais fácil de você atingir aquele consumidor ou qualquer, não só consumidor, mas com todo o seu stakeholder, sua atração de talentos, novos lojistas, etc. A capacidade de você reter e atrair vem dessa ideia de marca que vai estar clara na cabeça desse stakeholder. Se isso estiver claro, essa marca vai ser mais forte, você vai garantir maiores lucros e todos os outros benefícios que nascem a partir disso. Obrigado pela entrevista. Obrigado. É um prazer. Obrigado.